Agora a gente tá zerando nosso dinheiro, se não vier nenhuma Fire Serpent, a gente se deu mal caramba 3 Fire Serpent, what the fuck? Fala galera, beleza? Caixa aqui, e eu não entendi essa intro, mas enfim galera, mais um vídeo aqui de abrindo caixas no Drakemon E manos, como todos os últimos vídeos aí de abrindo caixas, eu sempre tô fazendo um sorteio pra vocês de algum dos itens E o último vídeo, se eu não me engano, foi uma P250 Azimovie, antes tinha sido uma faca E nesse vídeo eu também vou tá fazendo um sorteio de um item, então assista o vídeo até o final pra você ver qual item que eu estarei sorteando E pra quem me pergunta aí o resultado da faca que eu fiz umas duas semanas atrás e o resultado da P250 Eu já chamei os ganhadores no Twitter, eu não tenho o arroba deles aqui, mas depois eu vejo pra vocês e falo Mas eu já chamei os ganhadores no Twitter, mas enfim galera, nesse vídeo mais uma vez eu vou tá fazendo outro sorteio de um item aí que eu vou escolher E velho, pra participar do sorteio é muito, muito fácil, é só você acessar o primeiro link da descrição e usar o meu código promocional aqui no site CACHORRO1337, porque aí eu vou vir aqui em afiliados e aí eu vou ver que todo mundo que usou o meu código, pelo meu link, né A partir da data desse vídeo, vai tá participando do sorteio Eu consigo até ver o nome da Steam aqui e tal, né, pra ninguém tentar dar uma despertalhão e roubar aqui a skin do vencedor Então acesse aí o primeiro link da descrição e use o meu código promocional, código CACHORRO1337 E automaticamente você já vai tá recebendo de graça R$0,48 Aí você me pergunta, CACHORRO, o que eu vou fazer com R$0,48, mano? Com R$0,48 você vai poder tá escolhendo entre abrir essa caixa aqui, que é uma caixa que pode vir caixas ou chaves Você pode tá escolhendo, pode tá abrindo essa caixa aqui, que é a Mewspec Seer, que vem só item bonitinho Não vem nenhum item caro, tenho que admitir que nenhum item aqui é caro, exceto essa desert, essa desert não, essa Alp Blaze e essa Alp Hot Hood Mas são itens bonitinhos, ó, essa 5-7 é muito bonitinha, na minha opinião, essa do Alberetas também é muito bonitinha Tem muito item bonitinho aqui, vale a pena você tá abrindo, porque é um item de graça, totalmente de graça pra você, só usando o link da descrição Ou você pode abrir essa caixa aqui também, que é a Wivning, essa Wivning, você pode tá ganhando ou uma caixa de Alp ou uma caixa de AK-47 Se você ganhar algum desses dois itens, você vai ganhar o dinheiro suficiente pra abrir uma dessas caixas, né? Aqui ó, a caixa de Alp, que vem só Alp, ou a caixa de AK-47, que vem só AK-47 Então, mano, você tem que acessar agora o primeiro link da descrição, porque automaticamente você vai tá participando de um sorteio de um item, que eu vou falar no final do vídeo E você já vai ter dinheiro de graça aí pra abrir uma caixinha, mano, sério, então entre aí no primeiro link da descrição Que você vai tá me ajudando e você vai tá ganhando também com isso, beleza? Então vamos lá, galera, vamos começar aqui abrindo umas caixas, e hoje eu fiz umas caixas aqui muito, mas muito loucas E eu vou deixar o link das caixas aqui na descrição, pra você abrir, né, caso você tenha um crédito aqui no site E você queira abrir pra tentar pegar uma skin, eu vou deixar os links aí, vale a pena, mano, vale a pena Por exemplo, ó, essa caixa aqui, ela é 100% de MAC-10, não é 100%, mas é 96% Eu vou mostrar aqui pra vocês, aqui ó, faz a conta aí, eu não sei fazer a conta, mas eu coloquei exatamente 96% na hora de criar É 96% essa MAC-10, e cada um desses itens aqui é 1%, então se cair algum desses itens, mano, é muita cagada, sério, não vai cair Então vamos lá, vamos começar aqui abrindo uma de MAC-10, porque eu tô querendo uma skin de MAC-10, eu não tenho skin de MAC-10 Eu queria uma skin de MAC-10 de preferência Factory New ou Minimal Wear Essa daqui é Minimal Wear, então eu já vou ficar com ela, né, MAC-10 Neon Rider, bonitinha Eu tô fazendo um inventário, galera, eu tô fazendo um inventário, então eu tô tentando pegar skins variadas, skins aí que eu gosto Pra fazer um inventário ficar completo Inclusive, galera, se vocês querem um vídeo aí do meu inventário, digam aí nos comentários que eu posso estar fazendo um vídeo pra vocês Mostrando todo o meu inventário, galera, todo o meu inventário mesmo E pra quem pede compa editivo no canal, eu vou trazer compa Eu só tô tentando achar um gravador que não trave o meu CS na hora do compa Porque jogar compa com o CS travado é impossível, prejudica demais Então eu vou sim trazer muito compa pro canal, eu estou apenas procurando um gravador bonitinho Que grava com qualidade, legal, não trava e nada, e dê pra eu gravar de boa, beleza? Mas vamos lá, mais uma caixa aqui, Falcon Fade Eu acho essa faca aqui uma das mais bonitas pela animação dela Eu não acho a faca em si muito bonita, porém eu acho a animação dela muito, muito legal Vamos ver se a gente consegue pegar uma Falcon Fade aqui, né, velho? Eu acho essa faca muito bonitinha Vai vir Falcon Fade Veio uma Falcon Eu não sei quanto ela vale, né? Eu não sei qual o valor dela Factory New, 106 dólares Bonitinha, mano Bonitinha Vou guardar aqui também Como eu disse, eu sou muito fã dessa faca pelo movimento Eu já tive essa faca Então, mano, se você quiser ganhar essa faca aí, primeiro link da descrição, demorou? Vamos lá pra mais uma caixa Essa caixa aqui eu vou deixar por último, cara Porque essa caixa aqui, eu tentei fazer uma caixa com 60% de Fire Serpent Aqui, ó Façam aí as contas Eu não sei fazer as contas, mas Pelo menos ali, quando eu criei a caixa, eu coloquei exatamente 60% de Fire Serpent E cada um desses itens aqui, 10% A média, se for fazer a conta É, por exemplo, se eu for abrir 5, vim 3 Fire Serpent É uma média, entendeu? Eu acho que essa caixa vai dar bom Vamos deixar para o final? Porque Fire Serpent é um item assim Fudido, né, mano? Um item fudido Vamos abrir outra caixa aqui por enquanto Que eu vou abrir essa caixa aqui Que é a Gut É uma caixa que tem 100% de chance de vir uma Gut, né? Não é 100%, é 96% também Se eu não me engano, eu coloquei 96% E cada um desses itens aqui É... tem exatamente 1% só Então vamos ver se a gente pega aqui uma Gut bonitinha Eu espero que a gente pegue aqui Vai vir Gut Vai vir Gut Veio Gut, boa Gut Doppler Que eu não gosto da Gut, mas eu acho que a Gut Doppler é muito bonitinha Então a gente já pegou mais uma Gut Doppler Essa caixa aqui, galera É uma caixa muito interessante Por quê? Eu gosto... Eu tenho uma AK-47 Que é a AK Funjector, mano Só que essas duas AK aqui Eu acho muito, mas muito lindas Eu queria muito agregar essas duas skins por um inventário Então vamos ver se eu consigo pegar elas Eu vou abrir aqui duas logo de cara Eu não tô nem aí Vou abrir duas mesmo Pra ver se eu consigo pegar aqui E veio, no caso, duas Neon Revolution Duas Neon Revolution Ambas Field Tester, né? Eu vou vender uma aqui Mas eu queria ainda pegar uma Westland Rebel Pra ver se eu consigo Como eu posso dizer Pra ver se eu consigo levar pra um inventário também Mas vai vir outra Neon Revolution, cara Vou ficar vendendo aqui A não ser que seja Minimal War Não sei se existir Minimal War Field Testers também Vamos vender e abrir mais uma aqui Por favor, galera Só... Só umazinha Só umazinha Por favor Mais uma? Que isso? Não, eu quero uma... Westland Rebel Tô vendo que não vai vir aqui, mano Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar... Eu mesmo vou criar aqui uma caixa agora Só pra vir essa Westland Rebel Como eu faço pra criar uma caixa Pra 100% de chance De vir um item? No caso, eu pego aqui o item que eu quero Não pode ser um item tão caro Senão não rola E aí eu coloco aqui Pego dois itens bem baratinhos No caso, eu pego essas caixas aqui Que são muito, mas muito baratas Eu coloco essas caixas aqui, ó São todas bem baratas E aí o que eu faço? Eu coloco 96% aqui 1% aqui A gente escreve aqui qualquer coisa, né? Qualquer coisa Tem que ser bem coisa, bem maluco Vamos calcular aqui Vai sair 29 dólares Vou criar a caixa E, ó, 100% de certeza que vai vir Essa K47 que eu quero, mano 100% de certeza Quer ver? Só não faltava no V Ah, não, veio Boa Eu não sei nem quanto ela vale Mas eu acho ela muito bonitinha Ela vale 19 dólares Eu não sei se existe minimal wear dela Não sei se existe só field tested Não sei se tem minimal wear aqui no site também, né? Vamos ver se a gente pega um estado melhor Ou se vai vir só field tested mesmo É, pelo que eu tô vendo aqui Só vai vir field tested Ou seja, não vai vir A não ser que outra Que não seja field tested Deixa eu vender essa daqui E de item aqui A gente Assim, eu não pego tudo Porque eu não posso pegar todos os itens Eu tenho que escolher Alguns itens aqui no site Eu não posso pegar todos, assim De primeira Mas eu pego aqueles que dá Que dá Aqueles que dá Eu pego, beleza? Então, ó A gente já tem essa K aqui Tá bonitinho, mano Tá legal Tá legal Tá bonito Vamos lá Vamos voltar aqui E agora Eu vou abrir essa caixa aqui Que é uma caixa 100% de chances De vir que o confirmed Vai vir que o confirmed De qualquer jeito Não é 100% É que nem aquelas outras caixas É 96% Que é quase impossível Que não venha, ó Agora passou perto, hein, mano Quase que não veio que o confirmed Mano Eu tava querendo Mas que o confirmed Minimal wear Não sei se aqui no site tem Porque você sabe que Não são todas as skins Que eles têm em todos os estados Mas se vier uma minimal wear Tá bom Essa daí acho que é field tested também Ou não, não sei Well warm, não Essa aqui é Pior que tem Pior que o confirmed Que tem essa Mas vamos tentar aqui Pegar mais uma Quero uma Que o confirmed Bonitinha aí Pra ligar no meu inventário Por favor Por favor Essa aqui é minimal wear Beleza, beleza, beleza Estamos com uma que o confirmed Já temos aqui alguns itens E agora nos sobrou aí Mais ou menos 600 É Sobrou 602 Eu vou vender essa falcon Aqui Então deixa eu vender Essa falcon Vou manter esses outros itens Aqui que eu peguei até então Esses itens aqui, ó Todos bonitinhos Todos maravilindos Todos bem gostosinhos E vou abrir a caixa De Fire Serpent Mano Cara Mano, eu não sei Não sei se vai vir Mano, não sei se vai funcionar Deixa eu pegar ela aqui Deixa eu ir em mais case Aqui 60% de Fire Serpent Ela tá custando 187 dólares Se eu der sorte Pegar uma Fire Serpent Acho que Fio de Tessel De Minimal Wear Ela pode Ou Fat Renew Não sei Ela vai custar mais de 200 Então tem a chance De a gente ter um profitzinho Velho Eu vou abrir 3 aqui Mano, eu gastei muito dinheiro Vamos ver Vamos ver se a gente consegue Fire Serpent aqui Veio duas Fire Serpent Mano Deixa eu ver os estados delas Os estadinhos delas Olha isso Minimal Wear 269 Cara 269 Mano What the fuck E veio uma Valence aqui Que não deu bom Mas vamos abrir mais uma vez aqui Velho Agora a gente tá zerando nosso dinheiro Se não vier nenhuma Fire Serpent A gente se deu mal caramba 3 Fire Serpent What the fuck Meu Deus E uma Minimal Wear Cara Meu Deus do céu Essas duas daqui não deram profit Mas essa daqui deu profit E deu um baita de um profit Pra falar a verdade Deu um baita Mais um baita de um profitizão Mano Deixa eu ver se dá pra abrir Mais três Acho que dá pra abrir mais três Hein Dá pra abrir mais três Será que a gente consegue De novo Mais três Fire Serpent Mano Agora deu duas Duas tá bom Se for Minimal Wear Tá bom também Uma Minimal Wear ainda Caraca mano Essa caixa aqui é muito boa Mandem essa caixa Pro Thiago Viz Pro Thiago Viz Que ele vai Conseguir se dar bem Com essa caixa aqui Ele vai ter Bastantes Fire Serpent Aí mano Com essa caixa Duas Fire Serpent Agora Já pensou Vem duas Minimal Wear Seria foda Dei uma Minimal Wear Uma Minimal Wear A gente tá no lucro Vamos abrir mais duas aqui Tô gostando mano Tô gostando A gente poderia tá Farmando Fire Serpent Se você estivesse perguntando Cachorro Mas por que você tá vendendo As suas Fire Serpent Eu tô vendendo Porque eu não posso pegar Todas as Fire Serpent Depois desse vídeo Eu vou mandar Os itens que eu quero pra eles Alguns itens que eu quero pegar E eles vão me mandar Mas é uma caixa que Ixi Vixi Maria Agora deu ruim Olha agora Eu tenho que admitir Que deu ruim Agora deu ruim Pra caramba Agora deu Assim A gente se deu mal Mas acho que a gente Sacou ali Umas 7 10 Fire Serpent A gente pegou Fire Serpent Pra caramba mano Muita Fire Serpent A gente pegou WTF Foi muita Temos agora aqui 82 dólares Mais ou menos Eu tenho aqui Alguns itens que eu deixei Guardadinho aqui né Alguns itens que eu deixei Reservado pra nós Aqui pegar depois né Não sei Mas a gente precisa Sei lá A gente ainda tem 82 dólares Mano 82 dólares Dá pra abrir Muita Muita caixa ainda Então vamos ver Uma caixa aí Que a gente pode pegar E tudo mais Galera Eu criei essa caixa aqui Que é uma caixa Que um desses itens aqui Vai ser sorteado pra vocês Então eu vou abrir Uma vez essa caixa E o item que cair Eu estarei sorteando Pra vocês Beleza Se vocês tiverem muita sorte Vocês podem ganhar Uma Tiger Tooth Mano Sério É difícil É mas vai que caia Uma Tiger Tooth E aí eu vou ter que Sortear uma Tiger Tooth Pra vocês Fazer o que Mas enfim Pros meus inscritos Valem tudo Eu coloquei Tentei colocar só itens bonitinhos Essa Frontside Mist Eu acho um item muito Muito bonitinho Essa Monoware Eu acho uma AWP Muito linda Water Element Eu acho que é uma das melhores Glocks Acho que perde só pra Fade Pra aquela outra lá Essa M4x4 Griffin É muito bonitinha Ela tem uma águia Assim se eu não me engano Muito da hora também Ou você pode ganhar Uma caixa de AWP Ou uma caixa de 47 E aí você ganha a caixa E vai depender da sua sorte De qual item você vai pegar Vai que vem uma Dragon Lore Não sei Seria uma coisa boa Vamos lá Qual item vai ser sorteado Pra vocês O que vem agora Water Element Water Element Vamos torcer pra ser Uma Factory New Factory New Então galera Uma Water Element Factory New Eu estarei sorteando Pra vocês E vale lembrar Que pra participar Do seu sorteio Você só precisa Deixar o like No vídeo Eu aconselho Que me siga no Twitter Porque se você ganhar Vai ser lá Que eu vou te chamar Ou na sua Steam Porque assim Deixem nos comentários Qual o seu Twitter O arroba do seu Twitter Ou o link da sua Steam Porque depois Eu vou fazer o sorteio Pra esse pessoal Aqui que entrou Aqui ó Pelo pessoal Que entrou A partir da data Que eu soltei o vídeo Beleza E aí eu vou te chamar Pela Steam Ou pelo Twitter Depende aí Do que vocês deixarem Na descrição Do vídeo Demorou galera Então Tenta não ficar trocando Nome da Steam Pra não dificultar Na hora que eu for Achar você E tudo mais Mas é isso mano Uma Glock Alimento Aí de 7 dólares Cara 7 dólares é Mano Faz as contas aí Dá mais de 21 reais Mais ou menos É Galera Por último Aqui eu criei Uma caixa delícia Uma caixa muito Muito louca Exatamente do valor Do que a gente tem ali De dinheiro A gente tem 58 dólares Aqui Essas 58 dólares Também E essa caixa aqui Tem 52% De vinho Uma Guts Então vamos torcer Pra vir uma Guts Né velho Que é uma faca Eu não gosto da Guts Mas eu gosto dessa E veio Guts Veio Guts Deu bom mano Deu bom Eu pedi uma Guts E veio Guts Factory New ainda Sobrou aí 42 42 centavos Então eu vou abrir Aqui 42 centavos A caixa Que vocês poderem abrir Que no caso Essa Mews Packs here Galera Então você que acessar Aí o primeiro Link da descrição Você vai ter direito De abrir essa caixa aqui Que é a Mews Packs here Pra falar a verdade Eu vou ver se eu consigo Abrir duas delas Deixa eu ver algum item Que eu tenho Esse daqui é 13 Vai dar 55 Não vai dar Não vou abrir uma só Vou abrir uma só Deixar quieto Não vou abrir duas não Porque não adianta Eu vender aquilo E vamos lá galera Essa caixa aqui Como eu já disse Ela vale a pena Ela vale muito Mas muito muito a pena Porque tem item bonito Tem item feio Tem item caro Não Mas tem item bonitinho Que vai agregar No seu inventário Por exemplo Agora eu peguei Uma SSG Abyss SSG Abyss Não conheço essa Minimalware Mas é uma SSG Parece que é bonitinha Tem uns detalhezinhos aqui Azul Mas ó Poderia vir uma Elite Build Que é bonita Poderia vir uma Isaac Que também é muito bonita Você viu que chega perto Tem skin bonita Vale a pena galera Vale a pena Então é isso galera É aquilo que eu falei Acesse aí o primeiro link Da descrição Que você vai estar ganhando 45 centavos de graça Pra abrir alguma dessas caixas Que eu já citei Tem inclusive uma caixa nova Aqui no site Que eu nem vi o que tem nela Uma caixa nova Aqui no site Que pelo que eu estou vendo aqui É tudo coisa coloridinha Assim né Essa Neon Rider É mas as skins bonitinhas Deixa eu ver se ela é boa Ou se ela é bait Porque tem caixa bait É ela foi meio bait Não veio item muito legais não Mas enfim Tem uma caixa nova no site Se você acessar aí o primeiro link Da descrição Você vai estar podendo Abrir uma caixa de graça Além de que Você estará participando Automaticamente De um sorteio Cadê esse cadeia Cadê o item aqui Dessa aqui ó Dessa Water Elemental Factory New Então acesse aí O primeiro link da descrição Participe né Desse sorteio Dessa Water Elemental Que vale 7 dólares E aproveita E já ganha De graça 45 centavos Pra abrir em caixas E mano Foi louco velho A gente ganhou Sei lá Mas 10 A gente pegou umas 10 Fire Serpent Nesse vídeo Deu profite em vários Porque era Minimalware Deu bom mano Deu bom Aquela caixa foi Foi insana mano Aquela caixa foi bacana Então se você quiser Também abrir aquela caixa Eu vou deixar Aquela caixa da Fire Serpent A caixa de USP A caixa de todos os negócios Aí na descrição Pra você fazer um investimento E tentar pegar Algum item ali Demorou galera? Vale lembrar que você pode Depositar aqui no site Skins Se você quiser depositar Uma Skins no seu inventário Você pode Eu aconselho você Não a fazer isso Eu acho que não vale a pena O que eu acho que vale a pena É você fazer um pagamento Aí não investir um dinheiro Pelo Paypal Pelo cartão de crédito Não sei Mas não deposita Vai por mim Não deposita Paga pelo Paypal Pede pro seu papai Pra sua mamãe Comprar ali um dinheirinho Aqui pra você abrir em caixas Porque é divertido E é legal E você pode ter um profite bacana Beleza galera? Então é isso mano Deixa o like no vídeo Acesse o primeiro link Da descrição Pra estar participando Do sorteio E se inscreva no canal Para não perder nenhum vídeo Agora a frequência de CS No canal vai aumentar bastante Abrindo caixas Apostando Jogando comp Eu juro que eu vou postar comp Vou postar muita coisa Relacionada a CS No canal Porque eu sei que vocês querem Eu sei que vocês gostam E é isso mano Um abraço cachorro Pra cada um de vocês Até o próximo vídeo Falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança